Olá, começa agora o programa Nossos Cursos, Seu Futuro, aqui no Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. No programa de hoje, estamos na Escola Politécnica, aqui no Campus Balneário Camboriú, e a gente vai falar sobre o curso de Design de Games. E o nosso convidado é o professor Thiago Ficanha, responsável pela Off Design. Professor, seja bem-vindo e obrigado aqui por conversar com a gente. Eu que agradeço. Professor Thiago, a evolução tecnológica, a gente sabe que acompanha todas as áreas do conhecimento, em todos os cursos que estão presentes, a questão da mudança no comportamento também, e especificamente nessa área do Design de Games, a gente sabe que tem muito essa questão e que precisa ser considerada também no momento de desenvolvimento desses produtos todos que se faz a partir do Design de Games. Nas últimas décadas, todas essas evoluções têm impactado fortemente também no desenvolvimento de uma história que começou lá na década de 70, ainda com o famoso Atari, os jogos que a minha geração gostava muito de jogar. O mercado de jogos mudou drasticamente desde a década de 70. A gente vem num crescimento de mercado, crescimento de público e principalmente crescimento de receita dentro do mercado. Então, são coisas que sofreram um impacto nos últimos, principalmente nos últimos 20 anos, que a gente teve uma massificação do videogame. Então, essencialmente, eu sou a primeira geração que já nasceu com o videogame na mão. E isso tem mudado e tem dado grandes, importantes rumos para a indústria do videogame. Tem alterado a maneira como a gente enxerga a produção de jogos e o jogador de videogame também. E tem transformado essa indústria que hoje é considerada a maior indústria do entretenimento. É uma constante a gente falar que a indústria de jogos é hoje maior que a indústria da televisão e da música juntos. Então, as duas indústrias somadas, elas não chegam hoje na receita da indústria de jogos. E isso é recente, porém, é uma indústria que já tem 50, 60 anos. Então, mais houve essas grandes transformações realmente nos últimos 20 anos. E dá para se falar que, principalmente, é em função dessa questão da tecnologia, a gente sabe realmente o quanto que impacta, mas é por causa da questão do comportamento mesmo do indivíduo, que busca essas tecnologias também, que busca novas possibilidades de entretenimento? Olha, o jogo, ele sempre teve presente na história do homem dele, né? Quando a gente tem relatos de há 6 mil anos atrás, as pessoas jogavam. Jogavam jogos de dados feitos em ossos. Então, assim, o jogo, ele sempre teve presente. A massificação da tecnologia permitiu que essas pessoas pudessem ter em sua casa um videogame. E uma coisa que eu comento é que, hoje, todo mundo tem um videogame. Porque o celular, ele se transformou num videogame também. Então, a criação do jogo para esses diversos dispositivos, o celular, o videogame e o computador, que todo mundo também tem em casa, permitiu que esse mercado se expandisse exponencialmente. Então, antigamente, tu tinha um videogame, que era lá um equipamento, que tu grudava na televisão, e cada família tinha um. Hoje, tu tem 3, 4 videogames dentro de casa. Então, cada pessoa tem o seu videogame pessoal, que é o celular, mais um videogame, que é o console dentro de casa, e mais o computador. Então, isso permitiu que a gente construísse jogos para diversas plataformas. Então, esse mercado, ele explodiu realmente por causa da quantidade de dispositivos que hoje podem rodar jogos. E esse desenvolvimento desses jogos também para diferentes plataformas e também as temáticas, que a gente percebe o quanto que são amplas também, né? Porque tem desde a questão de desenvolvimento de games para o entretenimento, realmente, né? Que se utiliza também, enfim, de várias temáticas, mas também para a própria educação. A gente observa também. Então, com o crescimento do mercado de jogos, tu teve o crescimento de desenvolvedores. E aí, cada ser humano, ele tem ali, né, nas suas... As suas preferências. As suas preferências, as suas concepções, as suas crenças, e também quer desenvolver uma coisa muito autoral. Então, se a gente começar a analisar, a quantidade de desenvolvedores cresceu muito, e essas visões particulares do mundo também cresceram. E cada um quer desenvolver aquele jogo que está ali dentro da sua mente, né? Que tem aquela emoção, quer transformar essa visão do mundo num produto de entretenimento, que é o jogo. Isso de uma ponta. Na outra, a gente, com esse advir de tantos produtores de jogos, a gente começou a perceber que também tem diversos mercados. A gente pode citar o mercado educacional, mas o mercado que cresceu muito foi o mercado de simuladores, por exemplo. Então, pô, a gente tem jogo que é simulador de avião, simulador de corrida, simulador de vida. Então, a gente tem diversos mercados que cresceram, se ampliaram e foram criando segmentações também. Então, tem um jogo que eu acho fantástico, que é o jogo hoje mais vendido para PC, que é o The Sims, que é um simulador de vida, que são pessoinhas vivendo dentro de um mundo virtual. É, o cotidiano. Então, a gente tem inúmeros mercados, tem o educacional. Hoje, a gente tem muito a questão do jogo empresarial também, as empresas que usam jogos para treinamento. O jogo. Exatamente. E a gente ainda tem a questão do desenvolvimento dos jogos para a realidade virtual, que agora é um mercado que está crescendo muito, porque os equipamentos de realidade virtual também ficaram muito mais baratos. E aí, a gente tem mais todo um novo mercado se abrindo dentro da área de jogos com isso, né? Que é essa questão também da inteligência artificial, que chega também, como está presente em todas as áreas também. E qual que é o impacto da IA, então, tanto no desenvolvimento, quanto para os jogadores também dos games? É, a IA, ela sempre esteve presente no mercado de jogos. Quando a gente tem um personagem e esse personagem faz uma escolha dependendo do que o jogador está fazendo, a gente chama isso de inteligência artificial. É uma inteligência muito arcaica, mas é uma inteligência artificial. Isso de décadas atrás, não sempre existiu. Exato. O Pac-Man já tinha inteligência artificial lá para os fantasminhas agirem dentro daquele contexto que eles estão. Então, assim, a gente tem a IA hoje, que ela é fundamental para jogos, mas nas duas pontas. A IA, ela parou de ocupar só um espaço em que aparece para o jogador, mas a IA também aparece na produção de jogos. Então, hoje a gente tem a criação de música por inteligência artificial, a gente tem a criação de conceito, imagens, concept arts, que a gente chama dentro da inteligência. A inteligência artificial ajudando o programador a criar código. Então, isso é fantástico. E isso aumenta muito a velocidade de produção de um jogo. Então, é muito importante hoje para um profissional na área de jogos saber inteligência artificial, porque na linha de produção de um jogo, isso pode realmente criar novas possibilidades. A gente fala que quando a gente está economizando tempo na produção, a gente pode usar esse tempo para criar novos conceitos, criar novas ideias, implementar novas tecnologias na produção do jogo. E isso, logicamente, é muito bom para que se tenha um produto de melhor qualidade. Então, poder testar mais é muito bom. Isso também traz um grande desafio para a universidade, de acompanhar aí, para ver como é que a gente vai levar para o estudante, para o aluno, toda essa transformação aí, toda essa chegada da inteligência artificial como mais uma ferramenta que existe. Está se preparando nesse sentido? É, eu acho que a capacitação, isso é uma coisa muito nova, né? Essa inteligência artificial que a gente está experimentando hoje, né? Que são os LLMs, né? Esses sistemas de linguagem, é muito novo. Então, assim, a tecnologia que está sendo criada hoje, ela está sendo muito acompanhada de perto. Então, existe, a gente percebe um movimento muito grande das universidades, não só dos professores, em entender essa tecnologia, saber como usar, que é fundamental para que a gente possa passar isso para os alunos também, mas também entender quais são até os limites éticos e morais dessa tecnologia, né? Como é que a gente vai fazer para pensar, meu, o aluno, ele vai poder usar isso em que partes da sua produção? Se ele vai poder fazer os trabalhos inteiros com inteligência artificial? Então, são discussões que a gente está tendo para também conseguir se posicionar da melhor forma possível em relação a isso. E essas discussões aqui da universidade, junto com o mercado, se fazem importantes também para compreender todo esse contexto aí da chegada da inteligência artificial, né? Ou a ampliação da aplicação dessa IA. E isso tem mostrado também que a universidade acompanha tudo isso com os destaques que vários alunos têm, os egressos daqui. Sim, eu acho que essa questão da inteligência artificial, ela é uma junção entre universidade, sociedade civil e governo, a gente vai ter que trabalhar muito. Mas sim, isso tem trazido aspectos importantes na produção de jogos, inclusive agora a gente teve uma game jam, né? Que é um final de semana que a gente passa desenvolvendo em que as temáticas já foram trabalhadas, já foram geradas alternativas com inteligência artificial, também no intuito de trazer coisas mais criativas, diferentes, relações que a gente normalmente não faz. Então, acaba sendo uma ferramenta bem interessante para a gente usar e permite que os alunos também consigam fazer projetos diferenciados, projetos que são também fora da caixa, e que é uma coisa que o nosso aluno, dentro do curso de design de jogos da Univale, tem. Então, isso acaba sendo bem positivo. Tá certo, a gente agradece a participação do professor Thiago Ficanho, conversando com a gente aqui sobre o curso de design de games e a chegada aí, né? Ou a presença fortemente da inteligência artificial no desenvolvimento aí de tantos produtos. Obrigada e parabéns. Valeu, obrigado. O programa de hoje termina aqui. Voltamos no próximo Nossos Cursos, Seu Futuro. Nossos Cursos